Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Exu Ventania se apresentou. Salve, senhor Ventania. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Que bom que o senhor está aqui para poder nos ensinar um pouco mais de novo. Ensinar é para os sábios. Estamos compartilhando conhecimentos que já estão dentro de cada um e que é aflorado através de uma primeira conversa. E quando você rega a semente, a planta nasce e a flor aflora. Eu somente estou instigando e estimulando aquilo que já existe dentro de você. Caso contrário, você não estaria aqui ouvindo. E também a espiritualidade maior não estaria perdendo o tempo aproximando outras entidades da nossa comunicação. Tá certo. Peço perdão ao senhor porque tem tempo que nós já deveríamos ter conversado. Mas devido a alguns problemas técnicos, só podemos ter essa conversa hoje. Mas que bom que estamos aqui. Eu entendo perfeitamente os problemas técnicos que vocês têm. Mas caso tivéssemos conversas diárias, talvez caísse na banalidade, na normalidade. E fôssemos vistos como propagandistas da espiritualidade. E essa não é a função. E sim, levar adiante o conhecimento. Está certo. O Fernando disse pra mim que ele estava com uma intuição de que o senhor gostaria de falar sobre determinado assunto. Isso é fato? Ou o senhor me permite ir levando a conversa? Existem alguns assuntos que me interessam falar. E depois podem levar à frente os seus assuntos. A primeira questão. Hoje vocês estão em um dia especial para o mundo católico, não é mesmo? Sim. Hoje é sexta-feira da paixão. Você sabe qual é o meu ponto de vista quanto à ressurreição e reencarnação? Sim. Um simples erro de tradução. Eu creio que todas as vezes que alguém aprende algo de útil, ela renasce. Ela ressurreta este. Portanto, afirmar a ressurreição de um ser que já está morto é impossível. Mas voltar à consciência horas após uma quase-morte, que é esta linguagem que vocês utilizam, é um outro assunto. Quero falar um pouco do mestre Issa, que vocês tanto seguem, que hoje, justamente neste horário, é o horário do grande sofrimento dele na cruz. Sim. Em noite anterior, no jardim de Gethsemane, quando ele foi orar, foi orar a Deus. E disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. E chorou-se lágrimas e suou sangue. Será que ele foi orar? Ou que ele foi ouvir? Seria orare ou audire? Ele não foi discutir. Ele foi ouvir as instruções. Em determinado momento, em seu nascimento, houve... você entende o termo entrante? Sim, entendo. Houve a saída do seu espírito para a apresentação em graça e conhecimento de um espírito superior que vocês chamariam de Espírito Santo. Este homem conviveu a vida inteira com duas personalidades. Em um momento, ele era o simples Yeshua, que eu chamo de Issa. Em outros momentos, era o espírito superior que muitos chamaram de Maitreya se manifestando. Talvez os médicos de hoje o julgassem como esquizofrênico. Mas não. Havia uma grande mediunidade, um corpo físico e um corpo espiritual ocupando o mesmo espaço. Sim. Portanto, em sua audição e não oração no jardim de Getsemane, ele soube, através de sua intuição oracular que tinha com o espírito superior, que este espírito santo que vocês chamam de Maitreya teria que sair. E para que ele pudesse sair, ele teria que ter uma sensação ou uma situação de quase morte. porque quando a criança nasce e morre, entra o espírito. Naquele momento, foi esse espírito entrante que teria que se retirar e voltar de uma vez por todas o espírito de Yeshua. por isso, essa sensação de 36 horas que vocês dizem três dias de morte e ressurreição, seria simplesmente o tempo necessário para o seu desmaio, a entrada em estado de coma e o seu retorno através das ervas e os seus irmãos de crença que são os essênios, foram recuperá-lo e o trouxeram de volta. Tanto que apareceu dias depois em corpo e feridas abertas. Portanto, não existe nenhuma mentira ao dizer que realmente ele voltou à vida porque ele não estava morto, ele simplesmente entrou em estado de quase morte pelos ferimentos, foi curado como ocorre todos os dias nos hospitais que vocês têm. Muito mais normal do que se imagina. Em outras culturas, tantos outros deuses morrem e ressuscitam três dias depois. Portanto, esse plágio chamado eu diria paulinismo, não cristianismo, esse paulinismo criou ao longo do tempo as lendas copiando as regras de religiões anteriores. mas, agora eu quero falar sobre a nova e tão tão pequena Umbanda conhecida por poucos em um país não tão popular do ponto de vista de tradição religiosa. Ele é popular por obedecer, mas não por instituir e criar religiões. para este país foi preparado no astral cinco mil anos antes os espíritos que trabalhariam dentro deste culto. E com essa tecnologia que eu considero inclusive inferior, mas que ainda vocês engatinham na tecnologia, mas ainda nos permite uma comunicação, muitas palavras passaram a ser ditas. Assim como o papel aceita qualquer coisa que for escrita até um pássaro fala, certos tipos de aves falam, como é possível que qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Religiões ou por definição formas de pensamento evoluídas sabem do karma, da lei do karma. Religiões antigas do oriente isso está dentro do DNA do ser. Ele sabe que ele deixa e voltará em consciência através de outro corpo neste orbe ou outro orbe. Mas alguns sacerdotes da pequena Umbanda que eu chamaria pequenos sacerdotes afirmam que o karma não existe, que o destino não existe, que o pré-destino não existe. Isso seria uma mentira. Caso contrário, não seria possível oracular, vaticinar, antever, sentir, prever. o espírito quando está desencarnado e antes do nascimento já sabe dos principais pontos que ele passará. Se o karma é nascer pobre, este é o karma. Mas existem certas formas em que vocês podem caminhar ao longo da vida e transformar esse karma. Muitos nascem aleijados, isso é uma sentença, mas isso não significa que não podem utilizar os braços para escrever aleijados das pernas, mas da mente e das mãos não. Mas existem aqueles que nascem perfeitos e agem pior que os aleijados. não têm vontade de nada. Se o karma deles é ser um dos piores pecados que eu interpreto, que é a preguiça, ele também tem a chance de alterar este seu predestino através da energia. Existem pessoas que são predestinadas a ser preguiçosas. e isso se cura através de ajuda que vocês diriam psicológica ou até mesmo através de uma doutrina. Existem pessoas que simplesmente são preguiçosas. Existem pessoas que aceitam sua situação. Algumas situações de um karma podem ser alteradas. digamos que você nasça em um país onde existe um soberano que é cruel com seu povo. Este é seu karma. Mas é possível também tentar fugir deste país e até mesmo conseguir uma vida nova em outra terra. você alterou seu karma. Você não deixou de nascer sobre os braços de um Herodes. Mas você conseguiu mudar o seu destino e até ficar rico. E agora eu quero falar de riqueza. Fala-se muito em ouro, em eixo do ouro. muitos estão cultuando o eixo do ouro. O que parece uma entidade nova dentro desse culto de orumbanda, que é uma religião tão nova, não é mesmo? De fato. Todos os eixus são eixus do ouro. Ou os eixus sete moedas, os eixus quebra-galho, os pequenos, nós chamamos de eixus menores, nunca existiram. Eles existiram desde o começo da Umbanda. Os eixus dos maiores aos menores, os guardiães do tesouro sagrado, aqueles que seguem Flamel. Mas o que vocês consideram ouro não é tão sagrado assim, pois o ouro traz um karma muito grande. Muitas coroas foram forjadas, banhadas a sangue, e você sabe disso. Quanto ouro foi trazido desta terra das Américas e levadas para o outro lado do mar e pedras e ouro colocadas em cabeças de reis e cada molécula daquele ouro representou a morte de muita gente. Aquele ouro não tinha sentido para os silvículos a não ser adorno ou em outras culturas aqui ainda deste continente o ouro por ser puro era utilizado como instrumento cirúrgico ou simplesmente para adoração às suas divindades. Portanto, a minha visão sobre eixo do ouro é que o eixo do ouro que vocês buscam não existe porque vocês procuram um eixo que te traga ouro no sentido de dinheiro e o ouro desta terra deve existir somente para tornar áureo aquilo que é sagrado. Você colhe o ouro e faz um ídolo da sua divindade. Você colhe o ouro e escreve aló com o ouro. Você colhe o ouro e coloca sobre a abóboda do seu templo. Mas não utilize este instrumento kármico que representou a morte de tantas pessoas como moeda de troca. Isso não é uma riqueza. Isso é uma pobreza. O maior ouro que vocês têm existe um que é físico e o outro que não é físico. O físico em línguas antigas quando os povos de outros orbes chegavam aqui designavam como iotor também foi chamado de hidro quando os latinos passaram a falar utilizaram como água e hoje vocês têm a maior riqueza chamada água neste plano e vocês são feitos disso. A segunda parte do corpo de vocês também é feita de ouro. Aquele ouro da sabedoria. Não adianta ser servo de um deus que é o deus da riqueza e da abundância se essa riqueza e abundância não é usada com sabedoria refiro-me agora a Salomão. Já Davi não foi sábio. Inclusive você sabe a minha posição quanto a Davi. Sim. Um pai pode ser perfeito mas um filho pode ser imperfeito. Muitas vezes o pai não tem culpa dos erros e karmas que o filho em seu espírito cobrador kármico pode estar atuando. E vocês falam ainda de eixo do ouro e o eixo do ouro e quem cultua hoje o eixo do ouro é aquele que mais se destaca dentro desta religião. Pois eu digo existem muitas divindades em outras religiões que representam a riqueza. Os sete deuses da prosperidade de religiões ainda distantes de muitos de vocês mas que há muito tempo pertencem ao rito tradicional dos chineses. Existem deuses que representam ouro também no oriente deuses egípcios deuses gregos com o próprio Apolo deuses hindus representam o ouro a riqueza mas quando você pede algo você pede abundância você pede ouro a esses deuses do ouro a sua oração pode ser até dirigida a essas divindades eu posso citar o meu aparelho que é devoto de deuses de riqueza como a deusa Lakshmi como deus Kuber que são deuses de riqueza como deus Ganesha que são deuses de riqueza de prosperidade mas não há prosperidade senão não há o conhecimento e o entendimento e a sabedoria e quem traz os pedidos quem faz essa transição entre realização do material do suficiente do que vocês chamam ouro vindo dessas divindades nada mais são do que seus servos que hoje aqui na Umbanda vocês chamam de Exus de Lebaras mas todas as divindades possuem servos e são os servos que servem na hora da oração e na hora da audição muitas vezes o orare a um ídolo feito de ouro não significa audire pelas entidades espirituais que atuarão ou não conforme o seu karma portanto a grande riqueza o grande ouro que vocês tem neste plano terrestre hoje é aquilo que forma e o que forma é a água e hidros e otor se vocês querem ser prósperos em seus rituais utilizem sempre água eis o ouro maior físico e o segundo maior ouro é em sua prosperidade física material através do ouro dinheiro essa troca material buscar a sabedoria e compartilhar a verdade a sabedoria e a caridade com aqueles que necessitam guardar ouro para os mesquinhos lembre-se o ouro é cármico ele não é limpo ele tem a limpeza em suas moléculas mas a partir do momento que passou a ser utilizado pelos homens ele se torna um objeto impuro e de maldição povos mataram-se uns aos outros por causa de ouro portanto quando vocês dizem o eixo do ouro entendam o eixo da sabedoria de como utilizar a energia de troca financeira que faz a minha vida melhorar mas também compartilhar com o próximo por isso essas sociedades secretas salomônicas sabem da grande riqueza de salomão que não era somente o seu tesouro mas a sabedoria e a utilização deste ouro portanto quanto mais vocês tem um dito fácil entra fácil sai é quando não é sabedoria então não peçam a um eixo do ouro não criem entidades vocês estão criando ídolos e porque essas divindades de riqueza o céu existem muito antes o elemento ouro manipulado pelo homem não é elemento de orgulho elemento se você pensar para que serve ouro foi um objeto de matança de muita gente é karma os antigos indígenas sábios de outras culturas como asteca maia inca usavam ouro para adorno de seus deuses e de si mesmos jamais como moeda de troca eu creio que as minhas palavras deixaram bem claras pois você que quer cultuar o eixo do ouro saiba que o eixo do ouro existe há muito mais tempo com outros nomes e você receberá se souber utilizar com sabedoria e conhecimento acima de tudo portanto utilize o ouro utilize a moeda de troca o dinheiro mas a maior riqueza que vocês têm são as riquezas naturais conhecimento a sabedoria e desta forma o entendimento do próximo o ouro sempre causou guerra utilizassem um metal menor talvez a prata e seriam tão belos quanto em outras culturas vocês utilizam outros metais para embelezar-se e por que tanto o ouro por que tanto ostentar lembre-se ouro representa karma karma representa prisão dentro da roda de samsara mas mesmo vocês que são filhos assim como se dizem de divindades que trazem o ouro como andalunda que vocês chamam Oxum assim como Apolo Cuber os deuses da prosperidade entendam que essa riqueza ouro deveria ser para eles a de vocês transformar esse ouro em sabedoria de como utilizar mas entender que a palavra ouro tem uma história de karma na sociedade agora estou aberto as suas perguntas se eu puder responder muito obrigado seu vetaria meu grande professor me diga essa questão da moeda do ouro quando eu usar a conotação ouro eu vou estar me referindo a moeda mas antes de abordar essa forma o senhor acha que um instrumento magístico feito a ouro ele teria uma aplicação melhor devido a capacidade de condução elétrica dele objetos utilizados na magia não somente de ouro mas de cobre e de outros metais perdem o karma a partir do momento que são utilizados com a função magística e não de troca entendo como eu da forma que eu utilizo aqui eu tenho a preocupação da condução energética então como eu não tenho condição de utilizar o ouro eu utilizo muito cobre então essa aplicação é utilizada de forma correta da mesma forma você pode ter um grama de ouro e ele representar a mesma pureza atômica de um metal que seja inferior nenhum metal é inferior na verdade todos tem a sua condução o único que temos exceção seria o alumínio ele é nocivo a saúde de vocês sim nesta raça mas para povos de outros planetas como vocês dizem o ouro não importava o que nos importava era uma liga de mercúrio é utilizada com maior riqueza outro minério que é a mica que vocês não levam em consideração é o cristal o quartzo isso é muito mais aproveitado por povos de outros orbes como riqueza máxima do que o ouro pela grande capacidade de acúmulo de energia dele de transmissão seria por isso sim tudo que tem capacidade magnética de atração representa riqueza assim como repulsão entendo o uso do ouro como objeto magístico até mesmo seus deuses de ouro tenham deuses de ouro tenham eixus feitos de ouro mas não peçam a eles o ouro físico sim a capacidade de manipular a sua incapacidade de administrar a moeda bom seria se este orbe vivesse da troca como existem em outros eu lhe dou uma parte da minha produção e você me dá uma outra parte da outra produção e assim uns ajudam uns aos outros assim como tudo é coletivo hoje vocês chamariam isso de comunismo outros povos viveram de forma comunista em que todos tinham plantações em comum alimentação em comum e o ouro era levado como riqueza mas não como moeda de troca a grande riqueza era a distribuição de terras e de alimento entre seus povos e neste caso eu estou citando o Tawantinsuyo império inca que foi tão próspero e tinha simplesmente três regras a maçula a magyulia e a maquilia não roubar não mentir e não ser ocioso e o ócio era punido com a morte assim como mentir assim como roubar um país perfeito deveria ser composto dessas três regras e assim tudo seria do ponto de vista moral muito melhor entendo uma colocação agora do quanto é o sagrado eu tenho a conversa com Ventania como uma conversa que para mim é sagrada como eu também tenho o sustento da minha casa que o meu trabalho que é sagrado para mim e para as pessoas que dependem dele o pedir o ouro o pedir a prosperidade a qualquer entidade que seja devido que trabalhe com isso se torna digno se torna digno e lícito a partir do momento que eu quero manter o que eu tenho como sagrado e não como um como obter poder digamos assim através de moeda como alguns fazem hoje é correta essa minha colocação? sim você pode pedir ouro a uma divindade que seja específica para este fim de prosperidade e esta divindade fará com que seus rexus traduzindo em sua linguagem ajam para que você consiga mais trabalho mais suor mais ideias mais capacidade de encontrar o que vocês chamam de nicho de mercado este é o ouro você vai receber da divindade a capacidade de como enriquecer de uma forma lícita a partir do momento que você enriquece de uma forma ilícita maldito você é sim é por isso que os seus governantes neste país tem este karma tão pesado querem enriquecer mas não querem ser sábios precisamos de muitos espíritos seguidores de salomão para que venham encarnar como líderes neste país pois tenho percebido até mesmo aqueles que se dizem cristãos que a partir do momento que tem contato com a molécula do ouro chamada moeda eles se corrompem usem o ouro somente para a divindade usem a moeda como resultado da sabedoria que a divindade áurea lhe proporciona vou compartilhar com o senhor uma dúvida muito pessoal que é algo que eu ainda não encontrei uma solução para os princípios magísticos e para a magia que eu pratico eu acredito na troca equivalente e eu ainda não consegui determinar uma questão de valor para determinados tipos de magias para algumas pessoas para não ser um preço que seja injusto a mim ou a essa outra pessoa o senhor poderia me dar alguma sugestão de como eu conseguiria superar essa dificuldade porque eu não gostaria de pedir a mais nem gostaria de receber a menos eu gostaria de manter me manter dentro dessa lei da equivalência porque eu não acredito na forma que algumas pessoas utilizam de uma cobrança por um serviço magístico como uma quantia exorbitante que muitas vezes uma pessoa tem que vender tudo o que tem para poder pagar eu não admito isso senhor Ventania não consigo conceber isso tudo depende do seu cansaço espiritual para realizar algo se houve um cansaço físico e espiritual de sua parte você pode pedir uma troca para se recuperar por isso se a pessoa lhe dá aquela quantia de boa vontade ela terá o resultado se ela é tacanha e dá com pena fará mal a você e a ela é nesse momento que vocês precisam se limpar é por isso que um cigano sempre cobra o ouro a moeda lava o karma porque ele já contém o próprio karma então essas pessoas pequenas que dizem você cobra você tem um dom você não deveria cobrar não porque ali está o karma ali está o dinheiro de César ele leva mas a sua cobrança é conforme o seu cansaço ou ainda mais conforme a sua leitura pois muitas pessoas não sabem mas vocês passam noites e noites lendo relendo até seus olhos sangrarem e hoje talvez até seus ouvidos sangrarem ouvindo palavras através da tecnologia que vocês possuem hoje portanto a cobrança deve ser feita conforme o trabalho de dedicação do magista e o pagamento deve ser feito conforme as condições daquele que pede exatamente dessa forma que eu procedo e que eu hei de proceder muito obrigado eu darei um exemplo do maior sonho do aparelho que trabalha comigo e portanto é uma intenção minha ter um espaço espiritual dentro de uma região onde haja água natureza animais plantas e onde ele possa receber pessoas as centenas para realizar desta segunda parte de sua vida que é o segundo voo da águia o sustento pela sua vida mas não há necessidade de enriquecimento ilícito e sim a troca de energia para que ele possa ir a outros países talvez a outras cidades para servir outras pessoas pois hoje toda a riqueza ele já tem ou pelo menos parte dela ele tem a vontade de estudar conhecer aprender e ajudar e muitas vezes eu lhe digo muitas vezes você não conseguirá cobrar porque a pessoa não terá condições ou energia para doar e isso já aconteceu esse trabalho quântico que vocês praticam já aconteceu com o meu aparelho de fazer o trabalho de mesa radiônica amparado por toda uma egrégora espiritual ao seu redor e ele não cobrar e ele disse isto não é uma caridade se eu cobrar algo de você a sua energia vai me prejudicar deixa um dia esta energia trabalhar em você pois pouco tempo depois a pessoa se recupera isto não foi uma nem duas nem três nem se contam nos dedos de uma mão isto não significa que vocês devam fazer caridade o tempo todo a caridade muitas vezes vem através da palavra e isto que estão fazendo agora por exemplo é uma caridade a caridade é busque conhecimento não desista deixe do estado de apatia e passe ao movimento conhecer-se a si mesmo nesta encarnação e outras encarnações e buscar corrigir os seus erros do passado é o maior ouro que você pode pedir a uma divindade sim isso já aconteceu comigo seu ventania e foi dessa mesma forma foi a prática de uma boa caridade mas eu tenho uma preocupação quanto a isso a minha preocupação quanto a essa questão é uma pessoa que haja comigo de uma forma não idônea e que eu não tenha a percepção ela gera um débito para ela e eu me preocupo dela estar gerando um débito para ela de forma inconsciente por achar que está levando alguma determinada vantagem por um trabalho que está sendo feito nisto você me pergunta num caso que a pessoa utilize a moeda para pagamento e ela lhe pagou não que ela diga que não tenha moeda para me pagar e tenha eu acredito nela eu faço o trabalho como uma maneira de caridade ela está gerando um débito para ela sem ter a consciência disso ela estará sendo existe uma diferença entre abundância e a ganância se ela está sendo sincera e realmente não tem e não tem sequer os braços para trabalhar e conseguir pagar se ela realmente não tem condições ela não será cobrada pelo seu karma mas se ela mentiu o ócio a mentira são cobrados com morte não era assim que acontecia no Tauantinsuio não roubar não mentir e não ser preguiçoso se a pessoa utilizou essas três esse tripé de pecado seria não roubar não mentir não ser preguiçoso e ela pecou nisso ela será cobrada eu não estou sendo nada inca hoje pelo contrário mestre Calabar sabe ele é o guia mestre das sociedades dos altos altiplanos eu estou citando como exemplo existem países pobres em que ninguém rouba e mesmo assim você vai e anda com dinheiro nas ruas e não é roubado porque a moral daquele povo é não roubar vou citar um países budistas não tome nada que não é seu algo pode ser seu a partir do momento que você tem o merecimento e o merecimento é feito através daquilo que é o contrário do ócio que é o contrário da mentira que é o contrário do roubo são os três pecados da humanidade não somente do tal antinsoio mas da humanidade e o pior defeito o ser humano é o não reconhecimento não é a ingratidão e é isso que o ser humano faz hoje ele não agradece a água que bebe ele polui a água ele vai a um terreiro consegue uma graça e ele não volta para agradecer ao contrário quando a barriga sara chama de marmubeiro aquele feiticeiro que o ajudou e assim é e assim é não somente nas terreiras mas também nas igrejas vou à igreja se eu enriquecer o Deus é bom se eu não enriquecer a igreja é ruim mas o enriquecimento não está na moeda enriquecimento está na sabedoria de como utilizar a moeda e para que vai utilizar essa moeda vou citar um exemplo existem mulheres que tem homens ociosos em casa e elas tomam banhos e querem feitiços e querem receitas das pombogiras para poderem vender seus produtos que sejam produtos de beleza ou culinária ou o que for e muitas vezes esses banhos e receitas das pombogiras não funcionam sabe por quê porque ela vai pegar aquela moeda entregar dentro de casa a um homem que está ocioso ela tem que pedir o contrário ela tem que ir aos exus do ouro ou as divindades do ouro e pedir para que retirem desse homem o pecado do ócio para que os dois em parceria possam trabalhar pelo sucesso desta família seja esta família composta por homem mulher ou qualquer gênero que desejarem mas por parcerias tudo onde há exploração de um lado e a queda do outro é pecaminoso e agora eu falei de igrejas agora eu falei de templos agora eu falei de famílias onde há exploração de um há pecado eis o grande pecado eis a forma maldita da utilização do metal entendo deve ser utilizado em divindades moedas devem ser utilizadas com sabedoria e pedir ouro a uma deidade é sinônimo de pedir vontade de trabalho para sustentar-se e ganhar o seu pão cotidiano eu vou colocar de uma forma que talvez seja de um entendimento mais simples para quem vai nos ouvir o senhor me corrija por favor a partir do momento que nós nos religamos através da nossa religiosidade seja a qualquer entidade a qualquer deus da prosperidade nós elevamos o nosso padrão vibracional elevamos a nossa energia e consequentemente o universo nos responde e essa entidade nos responde de acordo com o nosso padrão energético a partir do momento que isso acontece dentro de um templo a energia das pessoas à volta se não estiverem no mesmo patamar elas vão nivelar e vão atrapalhar um pouco a sua dentro de uma casa como o senhor falou entre um marido e uma mulher se ambos não estiverem na mesma vibração isso seria a grosso modo dizer atrapalhado também porque não seria o universo responderia a um de um jeito e responderia ao outro de outro devido às energias que estão emanando seria correto isso? seria correto isso citarei outro exemplo existem casas comerciais que trabalham com objetos ritualísticos caros não existem? sim e existem servos de deuses da prosperidade como aqueles filhos de Oxum você já percebeu que quando um filho de Oxum entra dentro desses comércios imediatamente esse comércio começa a atrair mais pessoas já eles vendem muito mais se entrar um filho de Oxum e posso dar esse nome de Oxum a outro outros nomes de outras deusas se este comércio comercializar deuses hindus será Lakshmi deuses gregos será Apolo Afrodite tantos outros deuses Mitra tantos outros deuses de riqueza se um servo desses deuses entrar neste comércio ele atrai outras pessoas que farão compras e se essa venda é de produtos que serão utilizados para a cura de outras pessoas eis a bênção agora se você entra dentro de um comércio que vende produtos que são utilizados para fazer o mal às pessoas e veja bem existem quimbandas e quimbandas existe a possibilidade de utilizar a energia de quimbanda e eu sou um Exu e eu trabalho dentro do elemento sabedoria dentro da magia salomônica também dentro de uma quimbanda mas de uma quimbanda de sabedoria não creia que entrar dentro de um comércio que vende somente coisas ruins para fazer maldade gerará bom karma para você ou para o comerciante pois o comerciante que comercializa produtos nocivos receberá em seu corpo a cobrança por isso seja através da pobreza em outro momento ou até mesmo de uma doença que o corroerá durante toda a vida ou através de outras enfermidades que muitas vezes são mandadas como vícios como infidelidade como tragédias portanto se você entra dentro de um ambiente de comércio onde se utiliza a energia ouro se você se sente bem o lugar é bom se você se sente mal o lugar não é bom e bom é aquele comerciante que tem a noção de colocar preços justos e seus produtos sabendo que aqueles produtos serão utilizados com sabedoria sabedoria salomônica para a cura de outros que possam ou não pagar com gratidão ou com moeda obrigado obrigado seu ventania eram grandes dúvidas minhas a forma de realizar um bom trabalho de realizar um bem para uma outra pessoa sabendo que muitas das vezes eu posso estar gerando um karma para ela devido a imprópria inconsciente dela o inconsciente dela me deixava um pouco preocupado se houve roubo mentira ou preguiça o karma vai para quem praticou isso e não para o magista se houve roubo mentira ou preguiça no magista o karma irá para ele também sim é uma lição muito importante porque tem muitos digamos assim magistas hoje que simplesmente não fazem um feitiço e cobram por ele usando imagens já prontas agora eu lhe digo outra coisa muitas pessoas fazem feitiços fazem o facturos fazem magias e nunca conseguem o que querem seja em um feiticeiro em outro em um bruxo ou outro em um sacerdote ou outro e a resposta de não conseguirem isso é uma simples palavra karma não é do seu merecimento porque algo você fez para precisar disso hoje mas a pessoa diz mas eu não fiz nada nesta vida você não sabe o que fez em outra vida muitas pessoas não conseguem vender terras precisam vender terras e não conseguem vender terras mas você não sabe se em outra vida você foi o senhor o senhor daquela terra que judiava dos negros daquela terra o seu karma agora é sofrer ou você nasce com problemas físicos mentais ou a angústia o desejo provoca o desespero então basta não desejar o meu exemplo daquele senhorzinho que maltratava os negros a próxima encarnação vai precisar vender terras e não vai conseguir porque ele recebeu maldição naquela encarnação anterior de muitas que foram vendidos mas eu lhe digo uma coisa muitos escravos quando chegam à luz perdoam até mesmo seus malfeitores quando chegam à luz caso contrário eles se tornarão uns utilizarão o termo daimon outros utilizarão o termo egun outros alma penada e cuidado com os feiticeiros que utilizam esses espíritos pois esses são os espíritos que tem o ódio da raça humana e fazem tudo para mentir roubar enganar e destruir eis as palavras de um eixo entendo é por isso decidir vir sobre essa forma neste culto pois talvez eu fosse o que uma outra entidade talvez um moralista um preto velho não eu assumo que também trabalhei como mago assumo que não sou de origem humana e assumo que também participei de momentos em que houve necessidade de matança de gente no reino da casaria mas isso será para um outro momento como souberem sobre a minha história que espero que seja publicada para que todos saibam sim grandes lições eu tenho aprendido muito com o senhor eu lhe sou muito grato espero que dentro desse meu pequeno trabalho eu posso estar levando um pouco mais desse conhecimento para algumas pessoas eu vou lhe dar mais um exemplo para terminar por favor você já percebeu o símbolo da suástica que é não utilizado e amaldiçoado um símbolo que eu conheço da cultura hindu há muito tempo antes de ser utilizada pelo nazismo sim aquele mesmo seguidor do espírito cobrador de guerra fica com a marca da suástica em sua mente e em outras próximas encarnações no pós-guerra ele buscará a referência daquele símbolo em religiões para que possam curá-lo do seu karma anterior então não duvide eu já dei vários exemplos daquele que sofreu depois aquele que foi morto depois matará mas existem casos daquele que foi seguidor de uma suástica ficou gravado em seu perispírito o símbolo da suástica e para redimir-se ele buscou templos tibetanos em sua próxima encarnação tudo se resolve aqui tudo muito obrigado utilizem a suástica utilizem a suástica da forma correta não invertam nem curvem ela é símbolo de estabilidade e a riqueza do eixo do ouro que vocês tantos de tanto chamam mas não somente dele muitas divindades que utilizam a estabilidade do quadrado e seu movimento perfeito isso é muito ensinado no hermetismo entendam que a suástica representa sabedoria também o maior ouro é aquele que você não precisa acumular karma para tê-lo eu lhe agradeço mais uma excelente alma muito obrigado espero que em breve possamos conversar novamente e espero não ter ofendido as pessoas com minhas palavras nessa data que para vocês é santa e que para mim é simplesmente uma data de um sofrimento que já estava previsto e houve necessidade para a separação espiritual do profano e do sagrado e a chuventania se retira muito obrigado e o o o o a a o Legenda Adriana Zanotto